Música 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 Agora sim, tudo preparado? Beleza! Maravilha! Vamos começar com o turno do amor, porque o amor está no ar. Alô, amor! Começou! Vamos começar com o turno do amor, porque o amor está no ar. Vamos começar com o turno do amor, porque o amor está no ar. Vamos começar com o turno do amor, porque o amor está no ar. Vamos começar com o turno do amor, porque o amor está no ar. Vamos começar com o turno do amor, porque o amor está no ar. Vamos começar com o turno do amor, porque o amor está no ar. Vamos começar com o turno do amor, porque o amor está no ar. Vamos começar com o turno do amor, porque o amor está no ar. Agora vai lá, toma dois casais, vai em três casais. Vamos lá para a roda. Vamos lá para a roda, gente. Toma mais para o senhor. Vamos lá para a roda. Vamos lá para o senhor. 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 Vamos fazer a grande roda. Estamos nos preparando para fazer o caracol. Olha o caracol. Está bonito. Esse cara é o caracol. Vamos lá para 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 o caracol. Vamos lá. Vamos lá para o caracol. Vamos lá. Hoje! 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 Agora nós vamos fazer, sempre que namorado, na roda. Vamos fazer, trabalhando com o lado. Isso aí. Agora eu vou falar assim, ó. Toma, dois passos à frente. 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 Damas, dois passos à frente. Damas, dois passos à frente. Damas, mais dois passos à frente. Damas, um passo à frente. Amorim, damas, mais um passo a frente. Damas, um passo a frente. Damas, um passo a frente. Damas, dois passos a frente. Damas, um passo a frente. Damas, dois passos a frente. Um passo a frente. E continuando aqui da troca. Vamos, Schön fate, agora para o Timothy. Corte! Cunhé, cunhé! Nobão sol! Olha, cunhé! Ótimo! Olha, cunhé! Aplausos 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 Obrigado. 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 Aplausos 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 Agora nós vamos tocar os lugares, tá bom? Vamos desfazer a rota. E aos seus lugares. Aplausos Aplausos Vamos nos preparar para o serrote. Vamos nos preparar para o serrote. Vamos nos preparar. 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 Pedimos aos proprietários da Lamborghini, placa VIA 2424 e a carroça modelo 66, placa burro brabo. Tirar os seus veículos lá que estão obstruindo a passagem, ok? Aê, galera, fica tudo bem. Agora é o passeio de namorado. Aê, galera, fica tudo bem. Aê, galera, fica tudo bem. Aê, galera. Aê, galera. Esse é o parceiro do namorado! Agradecemos a polícia militar que se faz presente nesse exato momento no centro de Enxerga. Agradecemos a polícia militar que se faz presente nesse exato momento no centro de Enxerga. Agradecemos a polícia militar que se faz presente nesse exato momento no centro de Enxerga. Música 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 Aplausos 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 É muito bom o técnico, né? São João, São João, acende a fogueira no meu coração. São João, São João, acende a fogueira no meu coração. 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 Amém. 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 Amém.